O movimento da luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta, está o combate, a ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental, que é uma ideia baseada nos preconceitos que cercam essas pessoas que têm um sofrimento e uma doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar de que, como todo cidadão, essas pessoas também têm o direito fundamental da liberdade, o direito de viver em sociedade, além do direito de receber um cuidado e tratamento sem que, para isso, elas tenham que abrir mão do seu lugar de cidadão e de isolamento social. Esse movimento começou com o movimento da reforma psiquiátrica, que se iniciou no final da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país. Em 1987, tiveram dois marcos super importantes para a escolha do dia que simboliza essa luta, que é o dia 18 de maio. Um dos marcos foi o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru, em São Paulo, e o segundo foi a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília. Esse movimento tem o lema por uma sociedade sem manicômios, que diferentes profissionais, associações de usuários e familiares, instituições acadêmicas, representações políticas e outros também órgãos da sociedade, começaram a questionar o modelo clássico de assistência centrada em internações em hospitais psiquiátricos, que começaram a denunciar as graves violações aos direitos das pessoas com transtornos mentais, e aí começou a propor a reorganização do modelo de atenção à saúde mental no Brasil. Isso começou a acontecer a partir de serviços abertos, comunitários, do Estado, buscando a garantia da cidadania de usuários e familiares que são historicamente discriminados e excluídos da sociedade por conta dos seus transtornos psiquiátricos. Assim como o processo do movimento da reforma sanitária, que resultou na garantia constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado através da criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, o movimento da reforma psiquiátrica também resultou na aprovação da lei, nomeada Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e acaba redirecionando o modelo da assistência. E esse marco legal estabelece uma responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política da saúde mental no Brasil, através do fechamento de hospitais psiquiátricos que violam essas leis e também a abertura de novos serviços comunitários e a participação social no acompanhamento da implementação delas.